Um traficante foi preso em 2021 com mais de 400 quilos de drogas no bairro Jardinópolis, aqui em Divinópolis. Ele foi julgado, condenado e inclusive a multa dele, além da pena, ele foi condenado a pagar uma multa de mais de 400 mil reais. Não pagou. Aí o resultado. Ele teve uma chácara avaliada em 300 mil reais, penhorada para pagar essa multa devido à condenação. Vamos ver os detalhes aí na reportagem. A chácara fica nesta área de 1.700 metros quadrados na zona rural de São Sebastião do Oeste. No local foi construída uma casa de campo, piscina e área de lazer. Policiais civis do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais fotografaram o imóvel com o uso de um drone. Segundo o Ministério Público, o traficante de 31 anos era o dono de 377 tabletes de maconha, 25 barras de crack e 30 de cocaína, droga apreendida em abril de 2021 em Divinópolis. O entorpecente estava enterrado em um terreno no bairro Jardinópolis. Nós recebemos as informações e que essas drogas iriam ficar condicionadas no mato próximo ao bairro Jardinópolis. As equipes fizeram a campana e visualizaram o suspeito, alvo da operação de hoje, saindo do local. Sendo assim, nessa data, após o cumprimento do mandato de busca na residência do suspeito, fomos ao local que havia sido visto saindo do local e foi localizado o material apreendido. Ele foi condenado a oito anos de prisão e ao pagamento de multa de 422 mil reais. O processo de execução judicial está em trâmite na comarca de Divinópolis. O objetivo é levar a chácara a leilão e reverter o valor da venda ao fundo penitenciário do estado de Minas Gerais. Alguns detalhes chamam a atenção, por exemplo, a chácara não está registrada. Olha para você ver, casona boa, piscina, com três carros, tinha visita no dia que o drone sobrevoou a área para descobrir onde que era, não adianta. Aí não fizeram registro em cartório, tinha só uma promessa de compra e venda, mas a investigação da polícia foi muito bem feita, chegou até confirmar a propriedade e pediu para ressarcir. Eu acho que é importante a gente falar isso porque olha o trabalho que a polícia fez, a quantidade de drogas que eles retiraram de circulação, prenderam, o rapaz foi julgado, foi condenado, 422 mil de multa e eu sempre falei aqui, e aí, será que vão pagar essa multa? Será que vai pagar? Não só nesse caso, mas em vários outros, como por exemplo, quando ladrão ou algum criminoso provoca um prejuízo para uma terceira pessoa que não tem nada a ver com a situação. Nesse caso aqui, vai ressarcir os cofres públicos. Esse dinheiro vai para um fundo penitenciário e depois ele é revertido novamente para a segurança pública.